Pessoal, uma professora resolveu confundir crianças com toda essa pataquada de gênero que a esquerda fica enfiando o goela abaixo para todo mundo. É o que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas antes já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e presta atenção, eu quero te fazer um outro pedido aqui bastante especial. Você me acompanha na rede social, arroba rubinhonunes.sp no Instagram. Me segue lá, por favor, ajuda a quebrar o algoritmo do Instagram, afinal de contas, o Zuckerberg, eu acho que ele não está muito contente comigo, fica derrubando meus vídeos, dando strike e eu não estou conseguindo fazer as pessoas terem acesso ao que eu ponho no Instagram. Por isso eu peço a sua ajuda, me segue lá, conto com você. Agora, sem mais delongas, vocês devem ter visto que o Lula acabou com o consignado no INSS. O que é isso? Empréstimo consignado é quando a pessoa é aposentada, ela precisa de um dinheiro para alguma finalidade, talvez ela tenha nome sujo, não consegue empréstimo e ela tem uma emergência na vida dela. Pode ser uma emergência médica, ter que trocar de carro, pode ser ter que fazer uma reforma na casa, enfim, ela precisa de um dinheiro rápido. E aí ela consegue esse consignado que é descontado do INSS. Então cai o INSS, a aposentadoria dessa pessoa na conta, já desconta o valor. O que acontece? O governo Lula resolveu, na canetada, estabelecer as taxas de juros do consignado. Ah, está tendo aí uma ajotagem, isso está muito alto, então vamos estabelecer na canetada. Resultado, todos os bancos privados do país suspenderam a modalidade de empréstimo. E os bancos públicos também. A Caixa e o Banco do Brasil suspenderam os empréstimos consignados. Nós estamos falando de um impacto direto no orçamento da vida de 14 milhões de brasileiros, que são as pessoas que fazem uso deste tipo de modalidade. Vale dizer que o valor médio do empréstimo é de pouco mais de R$ 1.500. E a gente está falando de uma modalidade que é um fôlego para as pessoas. Muitos petistas vieram falar, não, olha lá que legal, o Lula está acabando com a farra dos bancos. Meu amigo, o Lula não está acabando com a farra de nada. O Lula está acabando com o acesso ao crédito das pessoas. Ah, mas o banco explora o aposentado. Então você quer que compulsoriamente esse aposentado não tenha direito ao crédito, é isso? Porque essas pessoas precisam do crédito. Você vai emprestar para eles? Não. O que vai acontecer? Vai ter um rearranjo. O aposentado, quando ele precisa de dinheiro, ele está disposto a fazer um consignado, é porque é uma emergência na vida dele. Se vai ter um rearranjo, esse cara vai emprestar com a giota do bairro. Ele vai emprestar na clandestinidade. Talvez ele coloque a vida dele em risco, porque o Lula tomou essa medida exacerbada, essa medida assodada, completamente destemperada, que mostra o quanto eles não entendem de mercado. Porque toda vez que eles usam a caneta para controlar o mercado, o que a gente tem é a população mais pobre pagando a conta. Você acha que um bilionário bancário está preocupado com o consignado? Você acha que qualquer pessoa de classe alta está preocupada com o consignado? Eles não tomam empréstimo nessa modalidade. Talvez eles nem tomem empréstimo. A questão é a seguinte, o mais pobre que precisa desse dinheiro vai pagar a conta da irresponsabilidade do governo Lula. De forma muito clara, se eles não querem, se a taxa de juros está ruim, é só o cara não contrair empréstimo. Se eu vou financiar um carro, eu chego lá e falo, pô, a taxa está alta, o que eu faço? Não financiam, vou procurar outro, vou em outro banco, é mercado. É uma conta muito simples. Agora, as pessoas precisam por emergência, eles simplesmente fecharam a torneira. É lastimável esse tipo de postura. No fim do dia, o que vai acontecer é que as pessoas vão pagar empréstimos mais caros e com riscos ainda maiores. Mas igualmente lastimável é como a professora, essas todes da vida, fez numa escola. Dá uma olhada no vídeo. Uma de meus co-workers me disse que eles estavam conversando com alguns estudantes na sala de sala. E eles perguntaram, o professor, perguntaram se eu sou uma garota ou uma garota. E o professor disse, se importa? Você é legal. E eles disseram, não, eu só não posso descobrir isso. É só difícil, eu não posso descobrir isso. E eu só pensei, que é o objetivo. Bom, essa é uma professora da rede pública dos Estados Unidos. Ela tem uma aparência não binária. Eu tenho que pesquisar para falar isso, inclusive, gente. Mas assim, o ponto é que as crianças perguntam se ela é homem ou mulher. E aí ela responde, o que se importa? Pô, coma a torta, caramba! Claro que importa se é homem ou mulher, é uma criança. Você vai confundir a cabeça da criança simplesmente para impor os seus valores deturpados na cabeça da criança? A criança saber se você é homem ou mulher é uma construção da sociedade, da vida dela. Existe homem e mulher, a biologia disse isso. Não gostou? Reclama com Deus, reclama com Darwin, reclama com uma árvore, sei lá, simplesmente existe homem e mulher. Ah, eu sou não binário. A tua cabeça que não é binária, meu irmão. Você é um homem ou mulher, vai ser um homem ou mulher, uma mulher ou uma mulher. Daqui 400 anos vão levantar a ossada e vai falar, era homem, pronto, era trans, era binário, era sei lá o que. Não existe, meu irmão. É simples. É homem ou mulher. O ponto é que ela tem um único objetivo de confundir com a sexualidade dela. Ela está confundindo crianças. E aí eu fico imaginando o que passam essas crianças diariamente na escola. Porque se os pais, e aí eu convido você que tem um filho, você que tem uma filha, você que tem uma criança na sua família, se você não participa ativamente do dia a dia na escola, a sua criança pode estar sendo posta em risco por essas pessoas. É importante que você pai, você mãe, você vô, você vó, fiscalize, conheça o que acontece dentro da sala de aula, denuncie. Se for uma escola da rede pública, procure um vereador conservador da tua cidade e denuncie o que está acontecendo. Se for uma escola particular, você tem dois caminhos. Um, você simplesmente tira a criança da escola, ou dois, tenta juntar pais para pressionar a direção da escola para tomar medidas com relação a isso. Porque muitas vezes a direção da escola nem sabe. É uma questão da cabeça do professor. Agora, se a doutrina vem da direção da escola, só tem um caminho, tirar o filho da escola. É o que eu faria se acontecesse comigo. E no mundo das atrocidades, o Lula anunciou a volta dos mais médicos, aquele que usava o seu dinheiro para financiar a ditadura cubana. E aí, o Boulos foi comemorar no Twitter. E o Boulos disse o seguinte, Em 2013, Dilma lançou o Mais Médicos e chegou a ter 18 mil médicos que cuidavam de 54 milhões de brasileiros e brasileiras. Dez anos depois, Lula relança o programa de forma ampliada. Depois de um genocida, o Brasil volta a respirar. Bom, eu tomei algumas notas aqui. O Mais Médicos, efetivamente, foi criado em 2013 pela Dilma para financiar a ditadura cubana. Muitos dos médicos não passaram pelo revalido. Não dava nem para saber se era médico ou se era um espião infiltrado, sei lá. O ponto é que os médicos tinham as famílias lá em Cuba feitas de refém. O médico ficava com 10 a 30% do que ele ganhava. A ditadura ficava com todo o resto. Ou seja, eles eram escravos da ditadura cubana aqui no país e nem podiam fugir porque a família dele estava refém lá em Cuba. Então dá uma olhadinha nos direitos humanos, essa galera que gosta de falar de direitos humanos, o que eles faziam. Se pagava 10 mil reais, o médico ficava com 1 mil. O resto ia para Cuba financiar a regalia de ditador. A ONU chamou o programa de escravidão contemporânea. Esse é o retrato. Ou seja, a esquerda paz e amor escravizando seres humanos por meio de uma ditadura. O problema é que para eles se há uma ditadura aliada eles podem fazer o que for. Ou o Lula assinou a carta contra o ditador do Nicarágua. É exatamente o retrato da hipocrisia que a esquerda é e vende diariamente. E no antro das hipocrisias da esquerda o Lula chamou os irmãos Joesley e Wesley Batista para a comitiva que vai para a China. Eles que gravaram o Temer, amaram a cara da Arapuca para o Temer do ter que manter isso aí. Eles que o Ministério Público pediu a devolução de 21 bilhões de reais para o BNDES. Agora estão mancomunados com o Lula indo na manha para a China em uma comitiva brasileira. Efetivamente é a subversão completa de todos os valores do Brasil. São exatamente esses os tempos que nós vivemos. Tempos sombrios, tempos perigosos onde os valores são subvertidos, onde as crianças são emboscadas em sala de aula e onde não podemos nem falar o que queremos sobre o risco de ser presos pela ditadura que o Lula tenta emplacar no país. São tempos difíceis, por isso é importante que a gente permaneça agrupado, que você compartilhe esse tipo de conteúdo que a informação chegue ao maior número de pessoas. Do contrário, estamos condenados a ser reféns do PT. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. e vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo. Tchau! 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 Obrigado.